Música Fala galera, beleza? Aqui a gente tá falando do Hellaric Gamer E seja reviso a esse vídeo galera, dessa vez trazendo pra vocês aqui o Vizca Wars, a companhia do Jack E bora lá Jack, mano eu tô zoadão aqui, véi Eu tô mais zoado, véi, eu só vim com bota de boa, e tem um cara vindo pra mim É o time dos zoados Gente, sabe aquela espinha que tá no meu nariz, que apareceu no Eric e responde? Tipo assim, ela participou do vídeo, era meio que uma convidada já Porque ela é tão grande que na moral, véi Mano, então, ela ainda continua aqui Sério, mano? E agora tá ardendo Nossa, pior hora Sai, espinha, você tá doendo no nariz É isso mesmo Mano, tem um cara vindo pra mim, véi Ó, mano, o cara chegou aqui, véi Tem um cara vindo pra mim também Ah, moleque Vou ficar atacando flecha nele pra ele ficar voltando Vamos pro meio, meio, já se prepara aí, véi 7 segundos Mano, ferrou Mano, vai, encanta a espada, Jack Ah, eu soltei um machado, véi Encanta a espada que você tiver Pronto, de ouro Vou lá É você que tá aqui? Encanta, vai, 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 vai Afiado um Você não corra não Já era, levei um Boa, boa, boa Eu tenho maçã dourada aqui, Patio Eu também tenho, eu também tenho Ah, então eu vou comer aqui Vai, vai, entrou um cara aí Não, ele tá Peraí, deixa eu ver Cadê? Vai, sumiu Ah, ele aqui, aqui Ele tá com a espada de diva Vai, vai, vai Vai, 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 morreu, morreu, morreu Eu vou morrer, vou morrer Toma mais maçã dourada aí Que eu peguei dele Vou ficar aqui, vou ficar aqui Beleza, beleza, beleza Toma mais duas Mano, eu encontrei minha espada errada Eu tinha uma espada de diamante Eu encantei errada Vai, 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 vai Não, ele que tinha uma espada de diamante Eu também tinha Ah, não Ele que tinha uma espada de diamante Eu não encantei ela Encanta, 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 então Eu vou comer de pedrinha Ela tá em repulsão Impacto divino Impacto Opa, peraí Veio gente Ah não, o cara desceu, desceu Deixa eu ver E aí, parceiro Cinco de dano, sete de dano Vou ficar com a espada de Dima mesmo Não tá afiado Mas é a espada de... Não, pera, pera Não, mano, eu... Você quer repulsão? Não, precisa não, precisa não, precisa não Só tem mais uma pessoa É o cara que deu aqui Cadê? É ele mesmo É ele Falou, parceiro Tchau, parceiro Sobrou nós Vamo lá, vamo lá Ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu consigo Eu consigo Espadinha de pedra, mano Eu tava com quatro de vidas Fiquei na esperança Ah, eu pensei que você tinha maçã dourada É, eu tinha Mano, e a espinha tá doando meu nariz Bicho Galera, bora pra próxima Galera, voltamos e... Opa, bom, tem espada de maçã dourada, é isso que vale, mano Tem espada de pedra e calça de ferro Cara, eu tô full shine, mano, com capacete de... de iron Acabou, é esse mesmo Eu tô full shine com calça de ferro Então você não tá full shine Ah... 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 Isso é engraçado Minha espadinha de pedra Minha de dima Ha... Olha o do lado Nossa, falando de dima Olha o cara do seu lado, velho Ele vai fazer ponte Ele vai fazer ponte Ele vai fazer ponte Ele vai subindo Não, ele tá... ele tá subindo Ah, mas ele vai subir ali, velho Hum... quase Contei pra ir pro meio 22 segundos Vai, amigo, sobe não Opa, matei um Soba não Meio Meio 10 segundos Deixa eu comer um bife Suba não Subi, mas ele quer... 3 segundos Hum... vai Joguei Desce Ai... mais vinhas Ah... Ah, espadinha de ouro Espadinha de ouro, ai... ai... Você não me bate, não Vem, Jack Caramba Derrubei, matei Matei Menos um pra gente se preocupar Tô descendo Desci, desci, desci Ai, meu Deus Uou Excelente, mano Excelente, mano Passando dourada Você tem? Tem Ah, ótimo Deixa eu encantar a espada de dima aqui que eu achei Uh, flamengente Não tem afiado, mas tem flamengente Tudo que eu não queria Vou cantar meu arco Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Deixa eu ver se tem algo pra mim, não Eu tô um arco Você esquece do arco Potência 4 Nossa, veio um bocado de coisa Bora, 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 bora Ferrou Com a maçã, com a maçã TNT, TNT Eu ouvi Eu tô escondido aqui Não tô mais Eu tô subindo Calma aí Ele tá jogando tudo aqui embaixo Ah, é o Fudima Corre Taquei fogo nele Ele tá querendo tacar fogo em mim Não conseguiu Eu fiz ele correr de mim, mano Oh, você não me bate, não Tampei a água dele Ótimo Ótimo Deixa eu colocar a maçã dourada aqui no inventário Que meu Deus do céu Oh, oh, oh Meu Deus Explosiva Vou lá nele Ah, ele tirou a vinha Marvado Mas não tirou Já era, parceiro Já era, já era, já era, já era Já era, já era, já era, já era Já era, mano Nem adianta correr, cara Aceita que dói Tá, tem nós e mais dois Tem nós e mais dois Eu tô frenético Eu tô frenético Calma, calma Pega item aqui no... aqui Cadê você? Aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui Joga algumas coisas fora Ah Pega isso Isso Cadê o nosso amigo? Ótimo Tá Nossa amigo Tem dois amigos Ah, achei um Ó, um aqui, ó Tem um aqui e um aí Eu tenho impacto Uh, ele tacou Ah São os dois, velho Os dois tão brigando Você vai pra qual? Eu não tenho Mano, eu vou pra esse aqui Quer dizer, daqui 21 segundos Não vai ainda Calma Ele tá tentando fazer ponte Pega o arco e se prepara Ele vai Deixa eu só Ir pra trás Um Matou Mano Agora só falta aquele Que eu já fui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ele não tá... Ele tá em cima Ele tá aqui Tô matando Estás muerto Ferrou Donde estás LQ? Donde estás? Donde estás? Donde estás? Tá na caceta Tô pegando fora Ai 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 Que lindo combo, velho Hahaha Nossa, velho Quase a partida perfeita já, mano Quase o vídeo perfeito É Galera, agora para a última Galera, voltamos e... Nossa, velho Dá até vergonha de falar É... Eu tô mais ou menos Tem espada de ouro Poder da espada de ouro, mano Tô com espada de pedra Mano, velho Eu tô sentindo que vai ser o vídeo perfeito, mano Tomara, velho Porque foram duas vitórias vindo até agora, mano Sim, foram duas vitórias vindo até agora E melhor ainda, sem cortes Nem nada Nada pra atrapalhar Marvado Só pra ficar esperto Vou ficar com... Deixa eu ver quanto tempo vai pro meio Vinte segundos Nossa, mano Tchau, amigo Matou? Nossa Puta água ali Então, foi aquele cara mesmo Ô, louco Mano, eu estou voltando a ser um mito Boa Sete segundos Tá se achando demais, velho Dois segundos Ah, tá aqui em cima Fui Fui Tô em cima Ai, acertei lá dentro Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo Tô aqui em cima Tô aqui em cima Ih, é time, ferrou Explode os itens, explode os itens Ih 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 Nem meu Ficou aqui em cima Como? Você é burro Eu fiz um buraco, velho Eu fiz um buraco Tem um negócio aqui Ah, maldito Ah Agora fiquei com raiva Agora fiquei com raiva Cuidado pra não cair na Blastone Cair na Blastone Ai, corre pra esse canto Vendo pelo lado bom Agora temos Um lugar perfeito pra explodir tudo Esse é o problema, a gente não tem uma base Opa É Ai, caí 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 Ai, subi Ai, quadro, subi Você é batalho do meu amigo Não Um bloco, um cara chegou, um cara chegou, um cara chegou Jack, tem que estragar a partida perfeita Você tem que escorregar aqui e estragar o vídeo, né? Você colocou um bloco e de repente subiu Ah, é A culpa é minha O cara cai Eu não disse que a pessoa disse você colocou Ah Onde uma coisa foi você colocando bloco Ah, mas rapaz Galera, então é isso Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreve o canal Claro, se for inscrito me segue nas sociais Que é muito importante Passa na cano Ainda se troquei isso que são duas lojas muito feras Também passa o canal do Jack Que é o segundo link O primeiro link é o último vídeo e é nóis Tchau, Jack Muito obrigado por ter assistido até aqui Até a próxima, tchau Então é isso galera, valeu Falou até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau